Vence o Fluminense! Ganhamos de 3x1 do River Plate no Monumental e como esse não fosse suficiente, garantimos a nossa classificação para as oitavas de final da Libertadores. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no canal, sobre a nossa vitória de 3x1 em cima do River Plate e sobre a nossa classificação para a próxima fase da Libertadores de 2021. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo com a galera que é tricolor e de me seguir nas redes sociais, porque eu estou sempre falando de Fluminense por lá e interagindo com vocês também. Meu Deus, gente, que alívio! Que alívio é poder ligar a câmera e estar super feliz e satisfeita com o resultado do jogo de hoje. Ganhamos, ganhamos do River Plate, ganhamos de 3x1 do River Plate dentro do Monumental. Nos classificamos em primeiro lugar no tão temido Grupo da Morte e estamos nas oitavas da Libertadores de 2021. Vamos lá, que eu tenho muita coisa para falar sobre o jogo de hoje. As mudanças que Roger fez surtiram o efeito. Eu vi um Fluminense organizado, eu vi um Fluminense sabendo jogar, eu vi um Fluminense hoje com vontade, com garra, especialmente no primeiro tempo. Eu vi um Fluminense que não teve medo, eu vi um Fluminense que não ficou intimidado com a pressão do jogo e com a situação, querendo a vitória. E isso fez toda a diferença. As mudanças que o Roger fez surtiram efeito. Samuel Xavier, na minha opinião, veio para ficar. Apesar de eu adorar o Calegari e gostar muito dele como jogador, não tem como dizer que o Samuel Xavier hoje fez uma partida muito boa e, para mim, um dos destaques da partida e bem superior às atuações que o Calegari vem feito. Então, para mim, Samuel Xavier veio para ficar, mandou muito bem e conseguiu atuar muito bem com o Caio Paulista. Eu fui uma das pessoas que mais criticou o Caio Paulista na temporada passada. Eu fui contra a renovação dele. Eu xinguei ele a beça no Twitter. Eu julguei Caio Paulista como um péssimo jogador várias vezes. E, repito, eu ainda não consigo achar Caio Paulista um excelente jogador. Mas uma coisa eu não posso negar. O progresso dele. A vontade dele de estar em campo. A raça dele. Caio Paulista está numa fase muito boa. Caio Paulista está sendo decisivo para o Fluminense. E hoje não foi diferente. Caio Paulista deixou o dele marcado e, olha, atuou bem como titular. E é que eu estou mordendo minha língua. Porque eu mesma falei no meu último vídeo que eu não queria Caio Paulista como titular. Ele entrou, deu conta do recado, jogou muito bem e abriu o placar para a gente. Aquela questão do meio campo ali de ter um buraco, hoje eu não vi. Hoje eu gostei muito do estilo do jogo do Fluminense. De jogar sempre buscando gol. Achei o Fluminense dinâmico, certinho ali, coeso, finalizando. Eu gostei muito do Fluminense que eu vi hoje no primeiro tempo. No segundo tempo a gente começou também com essa postura, mas aí naturalmente o River veio para cima e a gente recuou. Eu entendo, a gente já tinha aberto 2x0, a gente já estava com a classificação na mão e o time meio que se acomodou, digamos assim. Então a gente teve o Fluminense mais recuado e o River, ainda que tivesse os desfalques, não era uma partida fácil de se vencer eles. Todo mundo sabe que eles não são uma equipe que se dão por vencidos. Eles vieram para cima, tentaram achar espaço, mas o Fluminense soube controlar o River Plate. O Fluminense soube fazer com que o River Plate não saísse jogando. criou chances, é claro, contamos com a sorte também, tivemos bola na trave deles que não entrou e tudo mais, conseguimos dominar e isso fez toda a diferença. E é claro que o nosso terceiro gol matou ali a partida e garantiu a classificação para a gente. As mudanças do Roger são suficientes? Ao meu ver, não. Por que não? Porque eu quero ver o Fluminense jogando em outra formação e eu acho que a gente precisa jogar em outra formação. Eu acho que a gente tem que investir no 3-5-2, 4-4-2, no que for. Eu acho que é necessário ainda assim o Fluminense mudar a formação. Mas as mudanças que a gente fez hoje no time eu achei muito proveitosas e eu achei que funcionou sim. Tivemos atuações muito boas, coisa que a gente não teve nas últimas partidas do time. Fred, como sempre, espetacular, para mim o melhor em campo. Todo mundo sabe a minha admiração pelo Fred e no jogo de hoje não vai ser diferente. Aquele passo que ele deu para o Nenê espetacular. Frederico joga muita bola. Caio Paulista se destacou muito bem. Samuel Xavier jogou muito bem também. Achei o Martinelli muito bem em campo também, aceso. Gostei da atuação do Iago. As únicas atuações ao meu ver que a gente pode destacar ali como negativas é o Egídio. Não nos dá muita surpresa porque errando em lances que ele erra como sempre. Lances bobos, lances idiotas e Marcos Felipe mais uma vez. O que começa a me preocupar? Marcos Felipe hoje teve falhas bobas. Deu uma de Muriel começou meio que quase que frangou deu aquelas espalmadas para dentro da área que não é característico dele. Talvez ele esteja entrando numa má fase e isso me preocupa. Eu não gostaria de ver Muriel em campo novamente e eu não gostaria de ver ele em declínio. Eu gosto muito do Marcos Felipe acho ele um excelente goleiro mas ele vacilou bastante na partida de hoje também e eu considero ele e o Egídio os dois piores em campo. Ganhamos vencemos com raça com dignidade merecemos ganhar e daqui pra frente a gente tem grandes batalhas. As oitavas de final é onde a coisa começa a pegar fogo é onde não tem espaço pra erro é onde não tem espaço pra empate. só a vitória nos interessa. Passamos do temido grupo da morte em primeiro lugar isso é mérito mérito da equipe mérito do Roger também apesar de eu cobrar mudanças dele eu nunca fui a favor da saída dele e eu continuo com a minha opinião não acho que Roger Machado tenha que sair do Fluminense não acho que Roger Machado seja um péssimo técnico acho apenas que ele precisa fazer algumas alterações na equipe como por exemplo mudança tática pra encaixar o Fluminense melhor e a gente ter um time com atuações boas e mais frequência agora a gente vai ter uma pausa de dois meses até a próxima fase e eu espero que ele faça os acertos necessários que tem que fazer e que invista mais no time e que a gente continue tendo atuações como é hoje porque eu fiquei muito orgulhosa do que a gente fez em campo hoje e esse foi o vídeo de hoje galera peço mais uma vez que você deixe seu like seu comentário que você compartilhe esse vídeo com os amigos tricolores de vocês e que vocês me sigam nas redes sociais um beijo até a próxima e saudações tricolores e saudações tricolores e saudações tricolores e saudações tricolores